Não tem poder Não tem poder Não tem poder Vitória É vitória Vitória Glória a família Vitória 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 Na minha família se began está para ver Em uma terra, em uma terra, em um trabalho Se eu began está para ver Vitória, Vitória, Vitória Vitória, Vitória, Vitória Vitória, Vitória, Vitória A minha graça é Verde, Vitória Tom! Tom! Guida! Guida! Meu Deus, eu cantei Meu Deus, eu cantei Meu Deus, eu poderoso Louva-lhe-lhe-lhe Tá bonito! Tá bonito! A Dança nos noventas A dança nos noventas Heiô! Assim não posso, vai te chamar o teu poder Mas no nosso então Aqueles virão fortaleza E amanhã, tá bonito! E chamaram o fraco, chamaram de ameijar Mas o choro você tem que Jesus me fortaleceu E levante comigo, levante comigo Show! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL